O último cruzeirense que vem receber a camisa aqui, que anunciou no Vrum, deu uma polêmica danada e a gente vai rever aqui. Tão com medo. Você viu, Luiz? Eu vi. Você viu, né? E o filhão, vai usar a camisa? Vou usar o Danilo. Ih, dá-lá, não vai usar não. Milhão, como é que você chama aí mesmo? O quê? Danilo. E você, qual time que você torce? Atlético. Seu pai é atletico, você torce para o Atlético? Aí, Domenico Berg, da gestão do Atlético. O Danilo, você é nosso convidado para conhecer o jogador da Cidade do Galo, o melhor CT da América Latina. O Domenico também não perde a chance, hein? Acometou, Domenico. E o papai foi junto. Ele foi. Foi eu. E o Danilo foi. Foi legal a reação dele. E aí, pai? Tudo bem? Vai te falar. 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 Eu te dou um presente para você, a gente vai gostar, hein? E o pai também realizou o sonho de conhecer a Cidade do Galo, né? E o Danilo ficava sem graça de pedir para visitar a Cidade do Galo. Eu, graças a Deus, não tive esse problema lá em casa, não. Porque do tamanho do Danilo, se alguém falasse que ia torcer para o time, eu falava, pode torcer. Porque lá em casa nós fomos assim. E parabéns à assessoria de imprensa do Atlético. Foi muito eficiente nessa aí. Eu falava, torce, filho. Mas sai agora para o mundo, que o papai não vai te ajudar em nada. Sai o Danilo, então, com a camisa. É legal a reação dele ao ver o Robinho. Como que o Robinho tratou o garotinho. Robinho, excelente pessoa. Não sabe o que está acontecendo, né? Não. Pois é, o que ele falou com você? Não sei. Ele falou que ia para mim continuar sendo atlético, que vai dar sorte. Só de estar acompanhando a felicidade do meu filho, poder estar junto com ele nesse momento. Assim, não tem nada que pague, não tem como explicar isso, entendeu? Então, para mim, o importante é a felicidade dele. Está vendo o papai David, então, né? O que é que o pai não faz para um filho, hein? O que é que o pai não faz para um filho? Mas isso é fair play, é isso que a gente prega. Legal demais, né? Não é isso? Legal. Eu levei meu pai outro dia no jogo do Atlético, meu pai é cruzeirense, e eu vou contar aqui, São Fernando, só vestiu a camisa do galo depois do jogo. Peguei no plano. Conta, conta. Peguei com o boleto e a camisa do galo. Conta aí. Não tem nada disso, não. Luiz, você tem filho? Não, tem não. Mas quando ele nascer, não vai ser isso, não. Com certeza. Obrigado, enquanto isso, a gente, para fechar, você quer vender seu carro, dá um vrum, vrum.com.br. E agora o...